o salve galerinha do YouTube continua aqui com um alegro a gente vai estar vendo mas que é um sistema para manipulação e animação aí de com imagens a gente utiliza uma imagem só e a gente vai só redirecionando aí né a gente pode guardar todas as posições aí no vetor e dessa forma a gente utiliza apenas uma imagem mas que é bem utilizado aí em Engines e outros tipos de programas para jogos né aqui eu tenho um exemplo do Gradius a gente tem os nossos objetos se movimentando com seus efeitos e a gente utiliza somente uma imagem e tá aí para a gente poder aprender a mexer com esse sistema e a gente vai fazer um jogo vamos fazer o Space Invaders é uma forma bem interessante que vou pegar essa imagem imagem do Space Invaders né eu vou salvar aqui numa pastinha chamar de Space Invaders vai ser o nosso projeto ela está salvo ali vou entrar aqui e vamos fazer uma ediçãozinha porque ela tá como JPG e a gente precisa pôr ela como BNP também vou arrumar aqui a resolução né para poder aparecer na janelinha do alegro 740 por 700 o pessoal em casa pode fazer do jeito que quiser que é só um exemplo salvar aqui como BNP Bitmap chamar aqui de invasores é a imagem que a gente baixou bom agora eu vou dar uma uma editada nela com pente aqui bem simples né aqui eu também vou remover esse texto aqui que é de um site Classic Gaming e já já desapareceu e também vamos apagar aqui os nossos invasores né a gente vai utilizar essa imagem como fundo uma bacaninha sumiu sumiu aqui também esse objeto o disco voador tô mostrando o passo a passo para o pessoal fazer em casa né não precisar ficar pedindo arquivos aí para baixar só copiar e colar não vai né então tá aqui as nossas duas fotos de tipo bitmap esse aqui pode apagar joia joia agora vamos abrir o deve ser mais mais o pessoal vai abrir em casa para criar o projeto só vem aqui né no alegro que a gente já tá acostumado escrever um nome pro projeto salvar aqui ok na mesma pasta né vou colar aqui um sistema padrão que a gente já fez várias vezes testar aqui nossa janela tá funcionando direitinho agora a gente vai ter variável Width e Rage que é o tamanho da largura e altura já já vou mudar aqui para 740 que é o tamanho da nossa foto quem quiser maior ou menor aí é só fazer só mudar aqui em cima beleza beleza agora vamos criar um objeto do tipo bitmap chamar de fundo Nude Underline Bitmap nome da nossa foto vou colocar dentro de uma pastinha para ficar mais organizada né chamar de img aqui o parâmetros Null embaixo vou colocar colocar a imagem dos itens né chamar de invad na mesma pasta aqui o chamado invasores aqui eu vou pedir para desenhar no buffer nosso primeiro a nossa primeira imagem né deixa eu criar aqui uma pastinha aqui senão não vai funcionar assim chamada img só jogar os arquivos ali dentro beleza agora vamos fazer um teste aí a nossa foto a foto dos dos itens e agora vou mudar para foto do fundo não vai ser fixa aí essa daí nossa fotinha editada com tente beleza beleza agora vamos utilizar o Masked Blitz só escrever aqui Masked Underline Blitz aqui a gente vai colocar o nome da nossa foto né que a gente quer extrair os objetos aonde vai ser desenhado no buffer a área que a gente quer que apareça que é o Winx Winx o Tile ou Tile né Tile X Tile Y a posição X da nossa foto posição Y a largura e a altura beleza para poder utilizar só fazer um cálculo aqui né a gente coloca vai aparecer aqui a posição 43 posição X e posição X e posição Y 298 então é o inicial aqui 43 X 298 na linha Y como é o primeiro objeto eu posso pôr o mesmo valor aqui na posição X e Y vai dar certinho agora agora a largura e a altura a gente tem que medir né só pegar o 43 menos a posição final aqui 78 dá 35 e a posição Y por 24 chama aqui de invade tá aí o nosso primeiro objeto que a gente mediu a comprimento beleza agora para a gente poder manipular e todos os objetos a gente tem que dar identificação para todos eles né vamos utilizar aqui uma estrutura chamar ela de obj esses são nossos objetos e vamos colocar aqui os nossos parâmetros né vai ser tudo de tipo de tipo inteiro int x int y nossa janelinha wx e w y e para finalizar a gente coloca a altura e a largura do nosso objeto w que é width e height que é a altura beleza aqui a gente coloca o nome do nosso objeto dos nossos objetos né se tiver mais de um cria aqui chamar de chamar de fader e que que eu vou colocar aqui dentro vai ser a quantidade de objetos que eu quero né de invasores aqui no caso tem 11 vou colocar 10 não vai ficar muito cheio e aqui vou colocar 5 e aqui 5 então 5 por 10 bacaninha cada objeto vai contar todos esses itens e vamos posicionar tudo utilizando um laço form dessa forma é bem mais rápida declara aqui o i como 0 quanto ele for menor que 10 e mais mais a mesma coisa que a gente vai fazer pro j né cansamos de fazer isso j igual a 0 j menor acho que é o contrário j menor que 10 e aqui é i menor que 5 j mais mais beleza deixar aqui as chavinhas e vamos aqui dar valores para as nossas posições dos nossos objetos então invaders é o i x o i y x y altura e largura então aqui ponto x ponto y ponto w x ponto w y ponto w e ponto h beleza os valores são esses aqui embaixo para iniciar né então vai ser 43 o x 298 o y a mesma coisa né para o w x para a janela a mesma coisa para o w y 298 deixa eu alinhar aqui a largura 35 e a altura 24 se eu copiar aqui vamos substituir né ponto w x ponto w y ponto x ponto y invader invader ponto w e por último invader ponto h já é já é vou criar aqui o laço for para poder estar atualizando né os valores para todos os nossos itens todos os nossos objetos todos os invasores lembrando lá em cima a gente está inicializando e aqui embaixo a gente está atualizando conforme o tempo vai rolando a gente vai modificando aí os valores né conforme os eventos vão ocorrendo aqui está o nosso objeto funcionando direitinho beleza agora a gente precisa exibir todos né então para isso eu vou pegar a posição inicial do primeiro até a posição inicial do próximo esse valor aqui né 105 vou fazer um cálculo aqui que eu estou ruim de conta 105 menos 43 dá 62 então é só multiplicar o j pelo 62 né a posição inicial mais o j vezes 62 testar e belezinha a linha a linha horizontal dos nossos objetos completa e para fazer os verticais a gente vai colocar a posição inicial né a posição inicial do segundo menos 298 vai dar 50 mais ou menos aqui a posição da nossa janela isso vai fazer com que ele leia os demais objetos ficou um pouco pequeno deixa eu aumentar aqui 51 essa pontinha bacana agora para poder completar a gente vai aqui no y e faz a mesma coisa 98 mais i vezes 51 testar e está aí todos os nossos invasores posicionados utilizando apenas uma foto vamos movimentar ele para frente x mais mais e vamos movimentar ele para trás x menos menos bacaninha né no próximo tutorial a gente vai continuar aí fazendo nossos space invaders se bem rapidinho utilizando o mas que até a próxima galera quem gostou dá um like valeu tchau 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 tchau